Olá, eu sou a Paola Schuber, eu sou empresária, sou gestora de uma equipe de recrutamento e seleção, sou LinkedIn creator, headhunter e mentora de carreira. Hoje eu desenvolvo o que a gente chama dentro da nossa área de carreira e slash. E tudo começou a partir da mentoria que eu desenvolvi com a Paula. A Paula Borinha, eu conheci ela a partir de uma pessoa que trabalhava comigo, passei a acompanhá-la nas redes sociais e fui buscar a mentoria da Paula exclusivamente para ter um maior posicionamento dentro do digital. Eu já tinha mais 10 anos de empresa, tinha uma carreira consolidada, grandes clientes sendo atendidos, mas eu sentia que me faltava um diferencial competitivo e percebi dentro do digital, principalmente acompanhando ela nas redes, que era algo que eu precisava e poderia fazer. Foi aí que eu iniciei essa jornada e durante todo esse processo, devido às diversas reflexões e todo o processo de autoconhecimento que nós trabalhamos, eu consegui não só ter um posicionamento maior no digital, muito atrelado ao que eu realmente sou, mas também consegui desenvolver uma carreira e slash. Ou seja, hoje todas essas atividades que eu faço foram promovidas justamente a partir dessas reflexões. Eu entendi que eu desenvolvia diversos papéis, mas que eu não tinha algo consolidado e que muito menos me gerava outras fontes de renda, que é o que acontece agora. Então hoje eu tenho inclusive um podcast que eu já desenvolvi a partir desse trabalho, que foram demandas que foram surgindo, já estou conduzindo palestras e as coisas foram acontecendo. A gente conseguiu, pensando em termos de empresa, ampliar a visibilidade da minha empresa dentro do mercado, fazendo com que mais clientes chegassem até nós e também desenvolvi minha própria mentoria de carreira, ao qual eu sou muito feliz e muito realizada, além de ter essa nova fonte de renda. Então eu super recomendo essa mentoria da Paula, eu entendo que a Paula é uma pessoa que ela te traz conteúdo, que ao mesmo tempo ela consegue ter muita consistência no que ela fala e ela te promove inflexões, abrindo seus olhos para as coisas que você não consegue enxergar. Eu sou muito feliz e muito grata à Paula por todo esse processo e a grande transformação que ele causou na minha carreira.